Não é quatro, não é cinco, não é seis, é sete mano, sete, 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 sete DJ da Vicky and Ive Pá, pega a troca, pega a troca, pega a troca, pega a troca Ela comentou das minhas grifes do lacote fitão Ela colou no meu barraco achando que era mansão Veio dando condição, só porque eu sou vilão Veio que eu tô com cifrão, veio de má intenção Veio dando condição, só porque eu sou vilão Visto toda noite e veio de má intenção Essa menina é maluca, que empina a bunda enquanto eu a ato com o retão Ela é amante do cifrão A matada é uma loja que ela senta um forte e já deve sobe como um rão A matada é uma loja que ela senta um forte e já deve sobe como um rão A matada é uma loja que empina a bunda enquanto eu a ato com o retão Ela é amante do cifrão A matada é uma loja que ela senta um forte e já deve sobe como um rão Já chamo outra pra eu bancar Que preta ou só falta? Gostou do chefe que te bonta e que te toca? Já sabe que camisa cê chegou de placa? Já foi um perdido e a noite é quente sabe Voga até mais tarde, luxo pra nós hoje É o isto e hidromassagem Então brisa nas minhas correntes Que a noite a gente se envolve Chamei na intenção do pente Baby, esqueci do logo E a bala de sol Onda fica forte E a portada é minha cifra Achando que me dá golpe E a bala de sol Onda fica forte E a portada é minha cifra Achando que me dá golpe E a bala de sol Onda fica forte E a portada é minha cifra Achando que me dá golpe E a bala de sol Onda fica forte Diminosa, mexe com a minha mente essa bandida Diminosa, mexe com a minha mente essa bandida Eita, quer montar por cima da melhota Quer botar minha capital de nota Eita, quer montar por cima da melhota Quer botar minha capital de nota